As pessoas falam, mas por que você não vai trabalhar? A gente tem que escolher ou trabalhar ou sobreviver. Eu escolhi sobreviver, daí eu parei de estudar no sexto ano. As meninas como eu mesmo, que não tem um estudo, que não tem um trabalho, uma oportunidade de a gente poder começar uma vida. É muito difícil das pessoas dar oportunidade para a gente trabalhar. É porque é vagabundo, é porque é preto, que tem que apanhar das polícias. Sofri muito, tenho muito problema familiar pelo fato da minha família não aceitar a minha opção sexual. Preconceito dentro de casa é uma coisa que dói mais ainda, porque é sua mãe, é seu pai, é sua avó, é sua família. Eu fui para a rua, conheci o mundo da droga, fui morar em casa de cafetina, caí na prostituição. Eu fiz programa porque era a única coisa que a gente tinha como válvula de escape. Quem vive na prostituição sofre muito, é muito risco de vida que corre. Eles juntaram um caminhão de travestis, transexual, quem tinha peruca, tomava peruca, queimava, quem tinha cabelo, cortava o cabelo de faca, tomar a roupa de todas nós, dinheiro, bolsa, deixar todas nós lá peladas, na beira da lagoa, lá. É difícil para eu falar disso. E a gente não tinha ninguém para reclamar. Vi várias amigazinhas morrer, acharam o corpo, quando achavam, e ninguém falava nada. As portas sempre fechadas, é todo mundo dizendo não, 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 nunca um sim. Mesmo com currículo, as pessoas não pegam. Meu sonho nesse momento é trabalhar de carteira assinada. E me estabelecer. Sabe, é chegar, poxa, sentar, eu conquistei isso, eu consegui, estou estabelecido, estou na minha casa. Esse é meu sonho. Estar com os bens no chão. A única coisa que eu acredito para a formação de uma sociedade justa e digna é na educação. Como principal ferramenta para qualquer coisa. Esse projeto, ele é uma forma de entregar à sociedade uma reparação de um sofrimento. Este é um projeto para criar empregabilidade de pessoas excluídas, que não tem facilidade de entrar no mercado de trabalho, mas que deveriam ter também uma chance para conseguir trabalho decente. Então o impacto desse curso, não só para os parceiros, para o MPT, mas para a sociedade, é muito positivo e muito grande. Um projeto não de aprendizagem profissional, porém de qualificação profissional. O projeto Cozinha em Voz começou em São Paulo, a gente trabalhando com a população trans. A ideia era alcançar essa gente extremamente excluída mesmo, numa linha de vulnerabilidade extrema. O foco que o projeto tem são em pessoas que estão com mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho e que gostam da cozinha. Uma das coisas que eu mais tenho gostado nesse projeto é como eu posso ser quem eu sou e isso é respeitado. É muito diferente, é criativo, é vários pratos, a gente tem que criar coisas. Eu aprendi a manusear comida na cozinha, eu não sabia direito como era, assim, profissionalmente. Eu não sabia cozinhar, eu estou aprendendo aqui. O Cozinha em Voz, ele teve um foco interessante que é trabalhar com poucas pessoas para trabalhar bem. A gente quer um trabalho com qualidade, com poucas pessoas que mudem, que se sintam felizes, que tenham um futuro. Agregando valores como o da Paola Carossel, que se dispôs a integrar como parceira o projeto. Uma cozinha profissional está dividida em praças ou espaços onde acontecem as coisas. Me sinto muito emocionada de estar aqui, porque eu acho que foi uma coisa que começou como um sonho. E que graças a muita gente foi e é e vai crescer muito. Todas essas pessoas trabalhando juntas, pra gente poder aprender ao máximo, pra gente ter esse apoio, pra gente ter suporte. A continuidade disso é o encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho. Então ele é um projeto vocacionado à empregabilidade. E o mais importante que eu acho desse projeto é que ele não teve só a finalidade da cozinha. Esse é um projeto de levanta-cabeça, né, porque quem não levanta a cabeça não olha no olho. A postura, como se importar, assim, numa entrevista, que nós tivemos uma palestra falando disso. Como se comportar nos lugares também. Eu aprendi a ter caráter, porque eu aprendi até a ter caráter nesse curso. Não foi só a comida, caráter, como se importar numa cozinha, não é bagunçado. As unhas, o rosto, a imagem. Porque assim, na vida, a gente tem que levar isso pra vida, pro mundo. Não é só chegar e ir, não. Tem que saber se importar, saber conversar, saber falar. Uma das portas que se abriu, assim, plantando a semente, jogou um pouquinho de água. Essa semente está se crescendo dentro de mim. Eu não quero parar por aqui, não. Eu quero ir muito mais à frente. É a semente de uma qualificação profissional completa que levaremos para outras comunidades. É a semente de uma qualificação profissional completa O Ministério Público do Trabalho, juntamente com a OIT, escolheu a comunidade do Calabar pela sua história, pelas suas raízes e pela questão quilombola, que representa muito a cultura baiana. O Calabar é um bairro de uma resistência muito grande a Salvador. Ele tem uma tradição de organização comunitária e política muito forte, que quase é oprimida pela cidade no lugar onde ela está e que ela resiste. E o que o projeto espera é que ajude essa população a não mais resistir, mas a existir bem dentro do seu espaço da cidade. Procuramos ousar um pouco mais para pegar esse grupo social aqui de Salvador, da Bahia, do Brasil, tão tradicional, mas infelizmente também tão esquecido pelo Estado. Esse público específico foi um público de 19 a 29 anos, que é o público da juventude e da juventude negra de Salvador, com escolaridade mais baixa, com um risco muito grande de entrar para o tráfico de drogas, e eles não queriam isso. Então queriam ter outra possibilidade de existir, de se manter, de ser orgulhoso de si mesmo e daquilo que eles fazem. Isso aqui mudou a minha vida. Eu acordava de manhã feliz. Pô, vai, tem que ir para o meu curso, tem que acordar, lavar minha farda, passar tudo direitinho, tem que chegar aqui na hora certa, quando chegar atrasada, tem que entrar na cozinha, respirar fundo, lavar minhas mãos, enxugar, montar minha praça, soltar meu pedido. Isso tudo me faz bem, me faz feliz. Pela primeira vez na vida eu via ela se dedicar a fazer uma coisa que desce para ela o norte. que desce para ela uma possibilidade de mudança na vida. A oportunidade de pegar um garfo, de poder cozinhar e você mesmo degustar isso, e ver uma pessoa te dando, te tratando igual, tá entendendo, falando com você, te ensinando, se preocupando com você, te abraçando, mostrando que tem um sentimento verdadeiro por você. Essa comida que saiu boa, que o pessoal veio experimentar e gostou, foram nós que fizemos. Pessoas que malmente sabiam segurar de uma faca. Não é todo dia que a gente entra numa cozinha dessa. Uma cozinha modelo, totalmente reformada e modernizada. Este ato é um passo decisivo para a concretização de um projeto chamado Cozinha e Voz. Nós reformamos essa cozinha para dar o curso, os primeiros cursos de Cozinha e Voz, mas também para deixar uma cozinha na comunidade que possa ser usada. Salve, salve, calabar. Parabéns a todos vocês. A gente quis dar um upgrade, não só fazer a aula de poesia e da cozinha com a Paola, mas também a gente fazer uma interação de outras artes. Nós passamos pelas oficinas de turbante, pela oficina de dança, oficina de música, oficina de grafite. A aula de poesia, porque ensina a gente a se expressar, a ter postura, a saber falar. E aí eles foram se inserindo dentro disso e ao mesmo tempo tomando um sacode da vida, porque isso vem com responsabilidade. A gente vê a harmonia deles com o outro. Surgiu o Cozinha e Voz exatamente para fazer essa abordagem nessa pessoa, para lembrar ela o seu lugar no mundo. Era um passo que eu queria para esses jovens, sem oportunidades, marginalizados. É como se fosse uma onda imensa contra. E a gente vem com uma boia, uma boia de salvação, uma prancha para surfar com a palavra dentro dessa dificuldade, dessa maré curta. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo, no contexto de uma sala de aula. Esses nomes vão estar e me dá pena. Esse trabalho, ele é irreversível. Mesmo que um dia ele parasse, ele jamais pararia, porque é sementeiro. A gente é gente e eu não vou explicar o que é ser gente. Eu convido vocês a uma dança. Talvez no início não seja tão confortável assim. Faz parte do processo. Nada que transforma é. Mas aos poucos, eu e as meninas, a gente entra no ritmo. A palavra é uma potência invisível. A gente não se dá conta do seu poder. Fazer frases é fácil. O difícil é saber usá-las. Não me falou, em amor, essa palavra de luxo. A saudade era dela. A bebida era o peixe. Essas pessoas saem daqui muito diferentes. Eles saem assim, peraí, como que eles dizem, peraí, ah, é assim? Então o negócio é assim, eu posso? A impressão que eu tenho quando a gente chega é que a gente estava sendo esperado sem que eles soubessem. É um tal de você salvou minha vida. Vou fechar os olhos e vou falar, nossa, tudo que eu queria eu aprendi. E vou ensinar para quem não sabe. Vou mostrar com carinho, com amor, igual ele me ensinou aqui. Parabéns. Minha vida não é mais a mesma a partir do momento que eu entrei aqui para fazer esse curso. E quando eu acredito que vai mudar, eu creio que já mudou. Todas as oportunidades que me vierem eu vou abraçar, agarrar com unhas e dente e aceitá-las na minha vida porque são bem-vindas. Eu espero que se abram portas para vocês de trabalho nobre, digno e que com as ferramentas que vocês pegaram aqui consigam construir vidas maravilhosas, costurando essas vidas com as palavras, com o gesto da cozinha, com a dança, com a cultura e com a brasilidade. Obrigada. As pessoas muitas vezes não conseguem as coisas, não conseguem um bom trabalho, não conseguem mostrar o que sabem fazer por falta de oportunidade. São duas coisas necessárias, oportunidade e educação. Do curso surgiu essa vaga no restaurante Arturito, que para mim é um sonho realizado. O primeiro dia de trabalho, carteira assinada, eu saber que eu não vou voltar a fazer a função que eu fazia antes. Eu estou empregada, é muito emocionante. Se der oportunidade a gente vai abraçar com todas as forças porque a gente não tem tudo nas mãos. Qualquer pessoa que se dedica a algo, que acredita em algo, que serve para aquilo, é uma luta constante, diária. Hoje eu sou uma mulher transexual bem realizada, com os meus sonhos, meus objetivos. Eu já tenho o meu traçado, já que mais uma vez quero estudar mais, terminar meus estudos, me formar. Que eu quero ser alguém. A minha meta é ser alguém. Essa é a capilaridade internacional que a OIT tem pelo mundo afora. Então a ideia é, tendo produtos positivos, a gente poder reverberar, replicar esse projeto em outros países. Não só na Ásia, mas como na África também e no Oriente. Essa desconstrução, pobre, preto, não pode chegar nesse lugar. E a gente diz com todas as letras que pode chegar nesse lugar. Eu penso em ser a chefe de cozinha. Vou botar meu negócio e vou ajudar outros jogos a aprender a se alimentar bem, com coisas boas. O meu próprio negócio que eu desejo ter futuramente é um restaurante. Pablo Kaique, o chefe. Tenha um passo. Basta a gente querer e ter força de vontade e aproveitar as oportunidades que as pessoas nos dão. Tenha uma chance e sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL